Oi pessoal, pessoal hoje eu vim falar sobre um assunto, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, a floração da falainops acabou e agora o que é que eu faço? É uma pergunta que bastante pessoas me faz, então assim, essa questão de cortar ou não cortar a haste floral da falainops quando acaba a floração é muito particular de cada pessoa, cada um tem um jeito de cultivar, no meu caso aqui, quando acaba a floração das minhas falainops, como é o caso aqui eu observo, no caso aqui, só está tendo aquela ali com floração ainda, resto acabou tudo, aí o que é que eu observo? eu observo a planta, a planta é que vai me dizer se eu corto ou se eu não corto a haste floral, por exemplo aqui, está vendo que tem uma haste aqui enquanto ela estiver assim, verde, eu não corto não, mas assim, é o meu jeito de cultivar, se você quiser cortar, tipo assim, acabou a floração ah, eu quero cortar, normal, é só chegar aqui embaixo e cortar, o que é que você vai precisar? de algo para cortar, uma faca ou então um alicate esterilizado e uma coisa para selar a sua planta porque no momento que você faz o corte na sua planta, você precisa de um exemplo aqui, é a canela em pó, está vendo? você precisa de algo para selar a sua planta, eu não costumo fazer não, cortar a haste floral eu observo a planta, igual essa daqui, essa aqui secou a haste floral, no caso tinham três aqui, eu vim e cortei mas porque ela secou, essa daqui veio secando, 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 quando chegou aqui, parou, aí eu deixei essa aqui, ó, já secou praticamente toda, então assim, eu observo, essa daqui, ó, não secou nada e está bifurcando aqui, ó, está vendo, ó, está bifurcando, porque eu estou com a outra mão ocupada mas vamos supor que eu queira cortar, ó, vou colocar a canela aqui, porque precisa, né, de selar vamos supor, né, que você queira cortar, é só chegar aqui embaixo, ó, um corte preciso, está vendo? cortou, aí aqui, ó, vem com a canela, que com a mão só é difícil e passa, ó, no local que você fez o corte, pronto pronto, aí, o que é que eu faço com a haste floral? bom, aí, eu não sei, porque como não é de costume eu fazer isso, é, eu no caso aqui eu vou descartar, mas aí, porque eu só fiz o corte dessa só para mostrar para vocês tipo assim, se quiser cortar, aonde é que corta, entendeu? e uma coisa muito importante é a canela, para selar, certo? mas só que aqui, eu costumo, é, não, não cortar, certo? porque quando a gente não corta, vou colocar a faca aqui, depois eu pego, ó um exemplo aqui, ó, aqui ela está bifurcando, ó, vai vir mais floração aqui, ó, está vendo? é uma bifurcação, ó então, assim, pode ser que a planta resolva bifurcar, continuar a floração, está vendo? ó, e pode ser que não, ó, aqui, ó, está vendo? já o botãozinho formando, ó então, assim, é uma coisa muito particular essa daqui secou, ó, eu vim bem aqui embaixo, ó, e cortei, está vendo? é uma coisa muito particular de cada pessoa tem gente que corta e tem gente que não corta eu, como eu disse, é, o meu cultivo, no meu cultivo aqui, eu não corto não eu observo a planta, né, ó, aqui, ó, secou, está vendo? tinha duas, secou, eu cortei, essa aqui, ó, secou, eu cortei então, é assim, certo? você que me perguntou o que é que faz quando acaba a floração é, todas aqui estão plantas, elas já estão, né, em substrato novo então, não precisa fazer replante nem nada caso você compre uma falainopsis, é, que é a planta que a gente está falando aqui hoje, né você deve fazer o replante para tirar do substrato velho e colocar no substrato novo você tanto pode cultivar em tronquinho, como um vaso de plástico, como um cachepô ela se dá, assim, muito bem, de várias, é, ela aceita, né vários tipos de, várias formas de cultivo, vamos dizer assim, olha está vendo? Tronquinho, olha só o enraizamento está vendo? Olha é, amarelar algumas folhas, ó, se for a de baixo, não tem problema só tem problema quando é assim, tipo a de cima, mas igual, ó você observa, você vê que é a de baixo que está começando a amarelar não precisa se preocupar, não você só deve se preocupar igual aqui, ó ó, uma, duas, três, quatro a última de baixo está começando a ficar numa coloração diferente isso aqui é considerado normal, porque é um descarte natural da planta agora, se essa aqui de cima começar a amarelar provavelmente vai estar acumulando água aqui no miolo aí você tem que tomar cuidado, porque você pode até perder sua planta certo? então, pessoal lembrando que no cultivo de orquídeas não tem certo, não tem errado tem adaptação cada um vai se adaptar a um jeito eu me adaptei assim estou só passando para vocês como é o meu jeito certo? se você não se sentir à vontade de cortar ou de... cada um vai fazer do jeito que acha melhor igual no meu caso aqui eu imagino como se elas estivessem na natureza se elas estivessem na natureza ninguém ia cortar elas iam ter que ou descartar ou bifurcar ou secar sozinha então, minhas orquídeas é mais ou menos como se estivessem na natureza certo? então, é isso certo? respeito todas as formas de cultivo pessoas que cortam que não cortam tudo para mim é válido o importante é sua planta está bem certo? com esse vigor está vendo o brilho das folhas? significa que sua planta está bem está vendo? bem hidratada isso aqui é que é o importante certo? então, pessoal peço que vocês me deixem aqui nos comentários como é que você cultiva as suas falainopes se você corta se você não corta a arte floral o que é que você acha melhor cortar ou não cortar me diga por que que você acha melhor cortar ou não cortar certo? e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado só reforçando mais uma vez esse é o meu jeito de cultivar minhas falainopes certo? e é isso até o próximo vídeo qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo dos comentários que eu respondo vocês se tiver mais uma dúvida quiser me chamar no whatsapp meu whatsapp fica sempre na descrição o link do meu outro canal também e o link do meu instagram certo? lembrando que o instrumento que você vai usar para cortar tem que ser limpo bem esterilizado para que? para não passar fungo nem bactéria para a sua planta cortou tem que selar ó tá vendo? para que? para a planta não ficar aberta porque se a planta ficar aberta pode entrar fungo pode entrar bactéria certo? então tem que ter tomar alguns cuidados não é só chegar pegar qualquer coisa e sair cortando sua planta não tem que tomar cuidado porque se a planta está aberta você cortou e não passou canela ou não usou um instrumento higienizado você pode sim passar fungo ou bactéria para a sua planta certo? então é isso pessoal até o próximo vídeo qualquer coisa vocês já sabem é só perguntar tchau pessoal tchau 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 tchau